Queria primeiro cumprimentar o deputado Reginaldo e o deputado nosso querido relator Aguinaldo Ribeiro, dizer da satisfação de ter participado deste GT, apesar das divergências que nós temos, e eu vou consolidar aqui agora, mas pela tolerância, pela competência, pela camaradagem que vocês tocaram esse processo, e de forma bastante competente. Nós temos uma diferença porque o pessoal, desde o primeiro momento, entendeu que a reforma tributária que nós precisamos, ela tem que, num país desigual, com uma pirâmide de riqueza igual a nossa, ela tinha que ter uma concomitância do imposto sobre o consumo com o imposto sobre a renda do patrimônio. Essa era a forma de agregar a população e ela verificar que os que têm mais vão pagar mais. Fazer justiça social, fazer justiça fiscal. Porque a discussão apartada, através de emenda constitucional, de uma proposta que é o imposto sobre o consumo, que é a regressividade do consumo, ela é, ainda é uma proposta para entendidos e que vai envolver o PIB brasileiro, o poder econômico, o pacto federativo, etc. O pessoal passa longe disso, o povo passa longe disso, ele não percebe. Por isso, nós tivemos a preocupação, Aguinaldo, de, a cada momento, colocar o seguinte. Colocamos várias questões, quero agradecer depois cada uma das agregações que o relator assimilou das nossas propostas, mas eu, como parlamentar aqui, não represento nenhum setor, nenhuma região. Eu represento um partido e um projeto político, entende? E a forma como foi encaminhada na forma do GT e sem que a gente pudesse contar, desde o começo, com um esqueleto do processo, para poder fazer adendos, para poder contribuir, para poder cercar, etc. É difícil, porque nós tivemos acesso ao relatório exatamente nesse momento. Então, claro que teve o acúmulo, teve todo o diálogo, etc. Então, eu queria só dizer o seguinte. Como militante e dirigente partidário e parlamentar da bancada, eu não posso avalizar nem rechaçar, nesse momento, o relatório. Apenas vou levar esta contribuição e, na hora que for decidida a emenda condicional que vai ser tocada pelo deputado Aguinaldo, nós vamos debater e vamos tomar um posicionamento. Então, eu queria fazer essa questão e dizer que, para nós, a questão da concomitância teve presente, que era a forma de agregar a população. E aí eu quero dar um exemplo, o exemplo do cashback, que a vossa excelência assimilou pelo menos três questões. Por exemplo, a questão que o nosso deputado do PDT colocou do CPF, entende? A questão que a Tabata colocou e a nossa questão, que era a concomitância com a implementação do IBS. Assim mesmo, a expectativa que existe sobre a questão desse outro nome que nós vamos arrumar para o cashback, é grande, porque é o momento que esta reforma aparece para os mais pobres, já que 80% dos salários, da renda das pessoas, são gastos basicamente na alimentação ou nas questões básicas da vida. Então, nós não conseguimos descer na hipótese do cashback. Isso vai ficando para a lei complementar. Essa é uma das nossas questões que a gente tem sérias dúvidas. Como é que isso vai ser implementado quando a gente deixa para depois? A segunda são os IBS. À medida que você cria os diferenciais de alíquotas, então, quando se criou alíquota única, e vossa excelência tem razão, e o Agnaldo também, quer dizer, você criou uma forma unificada, 170 países têm, mas quando você cria as diferenciações todas, você faz uma espécie de uma peneira. A sua média vai subir. Então, se nós calculamos hoje que o IBS médio padrão vai ser 24%, se você abre um montão de brechas para setores diferenciados e alíquotas diferenciadas, é possível que esse IBS vai parar em 30, em 32 e etc., e alguém vai pagar essa conta. O que vai pagar é o consumidor final nessa questão? Então, nós temos essa dúvida, sim, entende? Por exemplo, quando nós discutimos a questão do agro aqui, entende? O agro, só a palavra produção rural ou cadeia rural, já deu uma polêmica. Nós podíamos ter feito uma separação do agro geral e da agricultura familiar embaixo, porque são duas questões diferentes. Não podemos tratar isso. Isso ainda pode ser tratado na PEC ou de uma forma. Então, eu queria dizer a vocês o seguinte, que eu acho que uma reforma tributária, ela é super complexa, mais do que necessária. Isso não há dúvida, nós temos consenso sobre essa questão. A simplificação em eficiência, todo mundo concorda, mas a ideia de que uma reforma é neutra, a alíquota pode ser neutra, mas a reforma não é neutra, entendeu? Tem gente que perde e que ganha. Eu não posso acreditar que num país como o nosso, entende? Quem sempre ganhou vai continuar ganhando no ganha-ganha, entende? Isso não é real. E é por isso que quando se diz que o imposto de renda vai ficar para depois, eu recordo aquilo que eu coloquei nos primeiros dias do nosso IGT. Poxa, se tem um IGP para votar, que é só a regulamentação da Constituição, por que que não se vota? Há 30 anos atrás. Se tem o Imposto de Soberanças, que é um projeto de resolução, por que que ele nunca foi votado? Tem uma diretriz aqui, que o deputado Aguinaldo colocou. Então, tudo bem, mas olha, não quer dizer que vai votar, porque esse país está polarizado, está em crise. Nós temos um Congresso conservador, entende? O deputado Eli estava ali agora, ele estava falando que tem uma cristofobia e que deve haver isenção para igrejas. Como deve haver para igrejas? Deveria haver para outras coisas, porque isso abre uma porta gigantesca. Eu quero colocar claramente, entendeu? Eu sei que quem está discutindo a governança e quem está discutindo passar na Câmara esse projeto, vai dizer assim, não, não passa. Não passa por isso, não passa porque o agro é forte, não passa porque a indústria é forte e assim por diante. Ou seja, nós estamos cheios de lobbies e poderes. Agora, se a gente começasse a mostrar para o povo que tem gente que tem muito e não é taxada, entende? Então, aí a coisa muda um pouco de figura. Por isso, nós vamos levar isso, por exemplo, quero finalizar, presidente, dizendo o seguinte, aqui apareceu com força por vários deputados, inclusive pela gente, o IPVA sobre veículos aquáticos e aéreos. Isso aqui é uma vergonha nacional, entende? Como que isso aqui não foi feito muito antes, Lipe? Entendeu? Não é que isso aqui está só lá na Constituição, é um artigo da Constituição que o STF falou, mas não tem, só tem o terrestre, entende? Isso é uma vergonha, assim como é uma vergonha no Brasil não taxar lucros e dividendos. E já tem gente falando que para taxar lucros e dividendos depois, entende, vai ter que diluir isso na folha de pagamento no imposto de renda da pessoa jurídica, entende? Quando isso arrecadaria 80 bilhões de reais imediatamente. Então, não se pode falar em arrecadação. Como não se pode falar em arrecadação? Pode. Pode se falar em combate à sonegação também numa reforma tributária, em fim da elisão fiscal, no fortalecimento da administração tributária, entende? Mas tudo isso é cheio de dedo para poder se tratar. Por isso que a reforma tributária talvez seja uma das mais importantes para fazer justiça no nosso país. Só que não tem massa na rua pedindo reforma tributária, entende? Quem tem força são os que têm capacidade para se mobilizar e geralmente é o poder econômico que está aqui dentro. Por isso, finalizo, Reginaldo, desculpa e peço a tolerância de vocês, dizendo que também foi importante ter incorporado a transparência dos tratamentos tributários, o deputado Aguinaldo fez isso, colocar o imposto seletivo. Eu acho que a questão do meio ambiente ainda não está totalmente resolvida, ela precisa entrar nesse momento, e a manutenção, que também foi proposta nossa, da carga tributária sobre o sistema financeiro. Então, eu agradeço, deputado Aguinaldo, por ter assimilado algumas das nossas propostas e a nossa decisão, ela vai estar calcada nesse conjunto de argumentos que eu levantei aqui e que eu vou levar para a bancada do pessoal. Quero agradecer a vocês todos, a todo o coletivo do GT, pessoas que com tenacidade pegaram o touro pelo chifre, a toda a equipe que trabalhou também, aos nossos assessores e vamos ver como é que se avança nessa pauta, nesse momento. Obrigado, deputado Reginaldo e Aguinaldo Ribeiro. Obrigado.